Nos últimos meses, mais do que nunca, de repente, começamos todos a falar de uma personagem. Isso aconteceu quando eu fui almoçar, perto do sítio onde ainda vivo, e pelos vistos com a especulação imobiliária, continuarei a viver para sempre, que é em Campo Livre. Eu estava lá a almoçar e entrou um senhor, quando eu estava a almoçar, com a vender cautelas, que disse, ah, então, não sei o quê, quero vender uma cautela, então eu não liguei nada. Fui educado, aquilo que sou sempre, mas não lhe dei particularmente atenção. Até que o senhor disse, eu conheço bem da televisão, eu conheço muito bem da televisão. Sabe uma coisa? Eu também já fiz televisão. Eu, ah, é? Então, mas que televisão é que fez? Lembra-se do Big Show Zico? Eu, lembro. Sabe, eu conheço muito bem o João Baião, conheço muito bem o Edberto Lima, conheço muito bem o Miguel Simões, ele sabia os nomes das pessoas que faziam o Big Show Zico. Eu era... Uau! Ele sabia o nome das pessoas. Eu era, disse-me, o Macaco Adriano. Bom, quando ele disse que era o Macaco Adriano, eu fiquei louco, quis, disse ao homem para se sentar, para ele contar a sua história, e disse, então, nesse caso, se é mesmo o Macaco, estou-lhe a dizer, existiram dois macacos, e eu fui um deles, dos últimos meses. Então, se é esse Macaco que diz cheiro, então, vou entrevistá-lo na prova oral. E ele, com certeza, falarei da minha história. Na primeira semana, de insistência da minha parte, disse que estava com uma gripe. Da segunda, com um problema, penso que do foro psicológico. Na terceira, tinha o telemóvel desligado. Achei estranho. E investiguei. Falei com o Edberto Lima, falei com o João Baião, falei com o Miguel Simões, falei com todas as pessoas que participavam no programa, e todas elas me disseram, ah, Edberto disse, esse homem, para começar, está a mentir-te, porque nunca existiram... Antes do Edberto, Catarina Moura disse. Também? Talvez. Bom, ele disse, esse homem está a mentir-te, esse cauteleiro falso, porque nunca existiram dois macacos adrianos. Só existiu um, durante todo o tempo do Big Show Zik, que se chama João Bosco. A partir daí, encetei uma procura, incessante, à procura de João Bosco. E só quando fizemos um apelo público com um spot, os sobrinhos de João Bosco disseram, andas à procura do nosso tio? Bom. E daí, a chegarmos aqui, tive que trabalhar bastante para conseguir. João Bosco não vive em Portugal, vive entre o Brasil e a Dinamarca, se bem que agora vai para a Bélgica. E nós conseguimos que João Bosco, pela primeira vez, revelasse a sua identidade. É ele o nosso último convidado. Uma salva de palmas para João Bosco, o Macaco Adriano! Aplausos Ele vem, ele vem mesmo. Será que vem? Ah, Marias Fábio disse que ele ainda se está a preparar, é isso? E não posso me chamar Vai a hora do decraio Com Adriano Eu vou brincar E contar com a T3 Com a T3 Ali só quero saber O Adriano é meu amigo E me ajuda a me aprescer A, A, E, I, O, U Não posso me aprescer A, A, E, I, O, U Até lá, cá, lá no B A, A, E, I, O, U Não posso me aprescer A, A, E, I, O, U Até macacos podem ver Um amigo para você A, 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 A Tu jamais vais esquecer A, 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 A Toda a gente vai fazer A, A, A Tu vais ter que aprender Um amigo para você A, A, A Tu jamais vais esquecer A, 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 A Toda a gente vai fazer A, A, A Tu vais ter que aprender A, 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 A A, A A, A, A A, A, A A, A, A Cá está ele. É para aplaudir de pé, é para aplaudir de pé este momento. Estamos a fazer história. Estamos absolutamente a fazer história, João. Senta aí. João, eu só percebi que era verdade quando tu realmente fizeste aqueles movimentos e veio de tudo. Quanto tempo é que tu foste, em toda a história do Bicos, e porquê que, há uma história, porquê que o macaco se chama Adriano? Primeiramente, boa noite a todos. Agradeço a você pelo convite maravilhoso. E lembrando também que, para mim, é importante. Eu faço uma confissão diante de todos vocês. Eu, faz muitos anos, depois que o Big Show acabou, não é essa máscara que eu usava, porque a máscara era um pouquinho mais escura, eu mesma pintava antes de entrar em cena com o baião, com a qual mando o meu abraço. Tive o prazer maravilhoso de estarmos juntos durante seis anos e meio, juntamente a Ediberto Lima, que deu a oportunidade de trabalhar. E, através disso, no programa, vêm pessoas maravilhosas. Pessoas maravilhosas, a qual tive o prazer de trabalhar durante seis anos e meio. E passei bastantes momentos agradáveis, confesso a vocês. Mas, agora, quando o Alvim falou contigo, qual foi o que aconteceu? O que está acontecendo? Pessoal. Então, qual foi a tua reação? Soubeste que andavam à tua procura? É, para já vocês estão percebendo aí que, do macaco de Adriano, não tem muita diferença. A cor é a mesma, mas o sorriso que é diferente. Então, não, sempre houve essa questão de quem fazia, de quem fazia. E, novamente, o segredo realmente estava aqui, não é verdade? Porque aquilo entertia bastante as criancinhas naquele tempo. Então, não era... Foi uma ordem também, um pedido do Ediberto, logicamente, ordem, entre aspas, que não tirássemos a máscara para dar sempre aquele tom, assim, aquele jeito secreto, né? E também não ficar se expondo aí, porque, realmente, já no estudo, a gente sofria bastante coisas, né? Bastante assédio, desculpa. Mas, quando saía, então, se fizesse realmente o que era, não daria o que deu até o de hoje. Alguém tem vontade de conhecer o macaco Adriano. Quanto à pergunta, é uma pergunta bastante de Adriano, por quê? Eu vou pedir licença para você, porque a pessoa a qual foi escolhido o nome, é um português, por certo, já se foi, não é isso? E eu, com respeito à memória dele, e memória da família também, ou melhor, em respeito à família, eu não vou responder a tua... Se bem que... Eu também sei a resposta. O nome... O nome... Pois eu digo, pois eu digo, vem. Eu também respeito a memória do senhor. É que é muito difícil dar uma resposta dessa. Eu acho que esse nome somente cabe ao Ediberto Lima dessa resposta, e ele sabe o porquê do macaco Adriano. Mas uma pergunta aqui é, quando... Vamos, quer ver? Na tua carreira, nesses seis anos e meio, ou não dares a cara, ou estares dentro de um fato, isso traz algumas vantagens, porque, em termos de progressão de carreira, é zero. Imagina, diz assim, ah, vou-me embora para a semana, vocês vão ver a falta que eu faço, está bem, está bem. Vais ver a falta que vai... Vocês vão mesmo perceber que eu me fui embora. Não, é porque estás dentro de um fato... Não sei, não sei. Não. Acontece o seguinte, o macaco, ele não falava. Então, para poder saber atuar junto à pessoa do João Baião, que é uma pessoa que estava sempre ali, nos saltos, ao tudo, Então, você tinha que saber a hora exata de entrar e participar, até mesmo os convidados. Por quê? Porque, para dar mais ênfase à presença do convidado. Então, era um jogo, todo constantemente, de bastante improviso, e saber, até, perdoem não, que é o meu caso, né? Mas ter a inteligência de saber a hora que estou agradando e a hora que não estou. A hora certa de entrar no palco. Então, isso, juntamente com as crianças, porque, quando ia perto de uma criança, ela sentia medo, tinha que ter uma certa ação de não deixar a criança ter medo e aquilo ter sempre um contato afetivo e não medo, imposto nas crianças, falar, não quero ver o macaco Adriano. Porque a televisão passa de uma hora para outra a não ter... Hoje, nós temos o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, essas coisas. E, naquele tempo, não tinha. O que que dependia? Era a vovó que ficava na frente da televisão e fazia que dava audiência, com todo respeito. Dava audiência, porque as crianças não tinham o que fazer, não tinha o videogame de hoje, não tem essas brincadeirinhas de computador. E que ali ficava... Tinha para ver. Tinha criança que depois eu via, estava assistindo o programa, que era gravado três vezes por semana. Então, tinha dias que eu ia na casa de uma pessoa, estava passando o Big Show Seek, e ele, junto ali com a mãe, se ela pensasse em mudar o programa, tinha briga dentro de casa. Entendeu? Então, realmente, como você falou, se colocasse alguém, poderia dar certo. Não digo, porque ninguém é insubstituível, né? Ninguém é insubstituível. Mas a pessoa tinha que ter muita força de vontade. Confesso para vocês que tinha dia de eu estar doente. Fiquei doente, trabalhado três dias doente, porque a cada programa, o fato é muito quente, eu emagrecia dois quilos por semana, três quilos por semana. Porque, verdade, porque é uma sessão muito forte. Eu me molhava todinho, entende? Às vezes, tinha dia que estava trabalhando, eu cheguei a... Peço uma confissão para vocês. Eu chorava. Todo mundo estava lá. Ah, o João Baião nos gritos. Pau, 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 pau. Uh, uh, uh. E eu, uh, nada. Eu estava chorando de dor de cabeça. Falei, pô, será que é possível que eles não estão vendo que esse preto está morrendo? Entendeu? Isso é incrível. João, como é que tu chegaste? O que é que tem que se fazer para ser macaco Adriano? Qual é essa escalada ao sucesso? O Ediberto chegou ao pé de ti e disse, tu és o macaco perfeito. Como é que... Como é que foi? Isso tem uma história, não é? É. Acontece que houve uma crítica, vou te falar, houve uma crítica naquele tempo de quem assistia o Big Show. Então, essa pessoa... Voltamos à pessoa que... Fez essa crítica. Ok. Era um diretor de um canal. Não, ou então... Ah, não vou dizer. Não vou dizer, não vou dizer. E aí... Eu falo, ó, tem uma ideia. Chamava-se Adriano. E até então eu fazia... Procurem. E eu fazia... Também não devem ver assim muitos diretores de programas. E aquele tempo eu estava fazendo junto com o Guilherme Leite, os Minas Armadilhas, os apanhados da SIC, né? Então, quando eu entrei no estúdio para ver uma gravação, o Ediberto falou, rapaz, eu tenho um personagem para você fazer. Você topa? Eu falei, o que é? Ele falou, vou criar no fundo uma jaula, vai ter um programa de caloros, e na hora que o calouro cantar mal, você sai da jaula, balança, e ao meu toque, você vem e... e tira o calouro. Eu falei, beleza, vamos lá ver como é que vai. ele propôs-te de ficar num fato macaco, debaixo de holofotes, dentro de uma jaula, e tu achaste beleza. Resumindo a história, é isso. Ele também estava a trabalhar com o Guilherme Leite. O fato de você estar ali na posição, tal, 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 joia. Show de bola. O ruim é quando você saía, e aqui é o movimento das pernas, logicamente eu era muito mais... mais novo, né? Hoje eu estou com... Desculpa falar, eu estou com 56... Na altura tinhas quanto? Hã? Na altura tinhas quanto? Tinha 27. É lá. Sabes que havia... Ó João, sabes que havia um mito como a Caco Adriana andava com a Ana Malhoa? Não, não, não. Eu tenho 56... Eu tenho 56, mas o corpinho era da Ana Malhoa daquele tempo, o corpinho de 16 anos. Aham. E aí, você com muita flexão, aí você tinha que se manter nessa posição aqui, ó, vários tempos. Aí quando você saía e dava os primeiros papos com os holofotes do programa, que ali era quente demais, e você começava a fazer o gingado e começava a dançar com as crianças, aí o suor caía mesmo, sem... Como é que o João Baião aguentava aquele programa? que fiquei preto, pode ser... Como é que o João Baião aguentava aquele programa? Sempre ao salto. Qual era o segredo dele? Quem é que disse coquinha? Não, 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 não. É puro, é puro. Aparece. Faz a pergunta de novo. Qual é que era o segredo do João Baião para aguentar aquele programa? Não sabe, não sabe. O Baião realmente, o Baião realmente ele tem... Uma pessoa sempre... Ele saia dali e ia embora para o ginásio, né? E ele, com todo respeito, era dele mesmo, era a força dele, dele mesmo, e tomava as suas vitaminas, as suas vitaminas, as suas vitaminas por certo, mas normal. Quem nunca, quem nunca. Talvez um comprimido qualquer, que eu não sei. Ervanárias, ervanárias. Não, 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 ele aguentava bem. O João, desculpa aí, mas ele aguentava bem. Sim. Era dele mesmo. Uma pessoa maravilhosa, gente. Pois é. Uma pessoa maravilhosa. Afinal de contas, todos os portugueses, vocês são maravilhosos. Podem ter certeza. Quem vos diz, é João Bosco. Houve aqui palmas e dicas. Já agora duas coisas. A primeira, é que eu sei um segredo sobre o João Baião, que é, o João Baião vai todos os dias ao Corte Inglês. Sim. Isto é absolutamente verdade. E toda a gente do Corte Inglês sabe isso. E o João Baião, tem um irmão gêmeo. Ah, pois foi, nós comentamos isto no programa. Isto é verdade, é verdade. A outra coisa é... Faz muito tempo. Desde então, que terminou o Big Show Sick, eu terminei o Big Show Sick, seis meses antes eu parei. Eu falei para o Edberto, eu não vou trabalhar mais. Por quê? E como a gente tinha bastante, eu disse para o Edberto. Mas por quê? Por que é que disseste que não estava cansado? Estava forte. Estava forte. Então se chorava. Não, eu fiquei doente. Eu tinha os meus problemas. Mas aí, eu estava bastante mal. E tinha um garoto, tem uns fãs, né? Tinha um garoto, o nome dele é um apelido Batatau, o garoto show de bola, aquele garoto. E ele tinha quase os trijeitos do Macaco Adriano. Eu falei, seis meses antes do programa acabar. Eu falei, Edberto, tem um garoto aí, eu não estou bem, tive uma operação. Por quê? Porque nisso, a gente ganha um dinheirinho na televisão, bolsinha. Aí o que eu fiz? Tirei umas férias com o meu filho e fui ali para o tal da Serra das Estrelas. Vocês já viram um preto fazer esqui? É verdade. Vai numa estância, é mosca branca você ver. Desculpa, tem algum preto. Galera, antes que eu desci ali, eu vi um personagem aqui. Ô meu, desculpa aí, tá? Cadê o fera? Desculpa aí, meu amigo. Beleza? Mas é sério. Aí, você já viu, negão, você já foi na estância de esqui? Você não vê ninguém da nossa cor lá, não é verdade? Então, aí eu fui tentar fazer esqui. Caí num trenol lá e fui embora, meu amigo. Tive que bater, bati lá embaixo num banco de neve. Saí de lá, quase de rastros, aí, infelizmente, eu faturei as costas. Aí, mesmo assim, depois fui agravando, agravando, agravando e poucos dias de terminar o programa. Ainda gravei alguns programas com as costas operadas. Fui operado aqui no Egas Bonis, professor Prata Vital, um abraço pra ele, nunca mais falei. Gonçalo Neto, essa galera toda. Entendeu o Prata Vital? Rapaz, vou te contar, os homens são fera. São. Os caras são bons. Bons. João, nós temos que acabar isto. É, termina aí, porque eu falo muito. Uma última pergunta, que é, tu, entretanto, foste para o Brasil, depois foste para a Dinamarca, onde abriste uma empresa de lava jato. E nós sabemos o quanto este termo lava jato é querido para o Brasil, não é? Não, então, aí eu parei, o garoto foi lá fazer essa situação, não deu, o Gilberto não quis, falou, não dá, falei, então não vai ter mais Big Show, não vai ter mais Maracadriano, falei, não tem mais, e acabou seis meses antes. Aí, depois eu tomei meus caminhos, fui embora para fora, de Portugal, nomeadamente Irlanda, depois uns anos na Irlanda, e agora Dinamarca. onde tens o teu lava jato com o teu próprio nome, que eu já vi. Sim, sim. Lava jato João Bosco? Não, é... Bosco, o Lava jato. Em Dinamarquês, chama-se Bill, olha, em Dinamarquês, Bill Vask, ou Bill Playa, não é? Em Dinamarquês. Então, eu montei um car wash, fui bastante sucedido, e agora, o meu filho toma conta do espaço, e eu vou abrir o outro, lá, aos arredores de Buxelas. Mas o que é um lava jato? Por que não? Car wash. Car wash. Por que na Dinamarca e em Bruxelas e... Eu vi a oportunidade... Porque poder de compra é mais elevado. Oportunidade, foi a oportunidade que teve. De macaco Adriano a car wash. Não. Não? Não. Aqui em Portugal, só estava... Outra coisa, eu ia volando. Isso aqui que vocês viram hoje é uma coisa depois de muitos anos, e eu prometo a mim mesmo, e só vim aqui ao convite do meu filho, que é teu fã, e ele, através dos meus sobrinhos que tocam aqui num projeto chamado Viva ao Samba, aqui no caso do Sodré, aí então, quando você chegou a mim. E o meu filho falou, pai, eu tenho visto o programa do Alvin, dá uma força, e assim por diante. Eu falei, então, a convite dele, vem aqui. Obrigado, obrigado, João. Entendeu? E que força. Antes de vir, eu... vi um bocadinho ao fim, e... mas o que vocês têm visto aqui, nunca mais, eu prometo, para esse público que está aqui, nunca mais eu visto essa máscara novamente, ao ver. Nunca mais. é o enterro do macaco Adriano, aqui. Somos todos sortudos, somos todos sortudos. Não, nunca mais. Nunca mais. Não me apresento em lugar nenhum. Então, quem conheceu, quem está vendo, viu, depois daqui a pouco morre o personagem, e depois, não me apresento em lugar nenhum mais na minha vida. Reparem, vocês estão a presenciar a história. Este momento será irrepetível. Já era, mas agora ficou ainda mais irrepetível. Tu guardas más memórias do tempo em que eras macaco Adriano? Perdão? Se guardas más memórias, para não querias voltar a repetir. Então, se chorava. Não. Qual foi a parte? Ah, nem isso não. Não entendeu. Eu digo assim, eu cheguei a trabalhar desse jeito, entendeu? Eu, para me esforçar, para dar tudo de bom, para não perder o foco do programa ali. O programa estava muito bom, e eu passei mal, então, por algumas vezes, mas continuei a dar o meu melhor. Mas não tenho. Simplesmente, é que eu via nas pessoas uma idolatria. As crianças, as crianças, fotos, e abraços, e querem saber quem é, e o povo vinha abraçado, e a idolatria. E daqui a pouco, uma disputa de quem vai tirar foto ou não. Eu comecei a me sentir mal com aquele assunto, entendeu? Foi a pressão da fama. Exatamente. Então, muitos que vão na fama, depois eles caem, ficam em depressão. E eu pensei, puxa vida, isso não é para mim. Entendeu? Claro. Ouçam, nós estamos... Sou preto, mas não sou burro. Nós estamos a acabar esta emissão especial. Uma salva de palmas grande para João Bosco, o macaco Adriano. Tchau. Tchau.